A Audi apresentou o novo A8 no começo desse mês e confirmou que a nova geração do seu sedã topo de linha vai desembarcar no Brasil em 2018, com carroceria alongada e equipado com motor V8. O sedã foi apresentado em julho na Espanha e também foi uma das estrelas do Salão do Automóvel de Frankfurt. O Audi A8, que será vendido no Brasil, será equipado com motor 4.0 V8 com 466 cavalos de potência e tem torque máximo de 67,3 kg por força metro, associado a uma transmissão automática de 8 velocidades. Lá na Europa, ele é equipado com motor V6 2.0 turbo, o mesmo que equipa o Porsche Panamera. Todos os Audi A8 adotam a tração 4, porém os dados de consumo e performance ainda não foram divulgados pela marca. A dianteira conta com faróis com luzes de onda de LED, farol alto, a laser e adaptativo, gerando o dobro da visibilidade na comparação com o farol de LED comum. As lanternas traseiras são de OLED, que permite indicações dinâmicas. A versão L do A8 tem entre-eixos de 3 metros e 12 centímetros, já a versão convencional tem 13 centímetros a menos. E o porta-malas tem 505 litros de capacidade. Os itens de série da versão brasileira ainda não foram divulgados. O que se sabe é que ele será equipado com recursos que ainda não estão disponíveis nos carros da Audi vendidos aqui no Brasil. O Audi A8 é o primeiro carro à venda no mundo com avançado sistema de condição autônoma, o único no nível 3. Os pacotes de condição autônomas ainda não estão disponíveis e ainda não há confirmação se serão oferecidos no A8 que será vendido por aqui. Com o sistema, o carro é capaz de ter uma condução autônoma em congestionamentos e também fazer manobras de estacionamento sozinho, até mesmo com motorista fora do carro. Mas essa tecnologia será aplicada ao longo de 2018, dependendo da legislação de cada país.